Então para, 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 para Alô moçada apaixonada, eu tô chegando aqui agora Quem não gosta de alegria, chuta trouxe e vai embora Vindo campo, vindo roça, hoje eu moro na cidade Alegrando todo o bando, com amor e liberdade Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo A mulherada bate palma e o som me bate o pé Para tudo, para tudo, o meu nome é filé A mulherada bate palma e o som me bate o pé Para tudo, para tudo, para tudo, o meu nome é filé Então para, 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 para Então para, 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 para Então para, 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 para Então para, para DJ Thiago, esse sim faz a festa Tem gente que me diz que sou caipira e bobão Humilde e não humilhado, sempre aprendo a lição O caipira tá no rádio, no roteiro e no coração O caipira vai mais longe, agora é na televisão Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo DJ Thiago